Quando você pensa na sua vida financeira e na sua fase da vida, pensa por onde começar? E agora que eu comecei a vida profissional? E agora que eu casei? E agora que eu separei? E agora que eu vou me aposentar? É sobre isso que se tratam os próximos episódios aqui do Investidor em Foco em áudio e vídeo e eu já já vou explicar porquê. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio de uma série que começa hoje. E agora? E agora que você começou a trabalhar, que você casou, que você separou, que você teve filhos, que você quer viajar, que você quer se aposentar, o que fazer com o seu dinheiro? A gente vai falar aqui de fases da nossa vida e cada uma delas precisa de um planejamento financeiro diferente. Então, chega mais, que a gente vai conversar muito sobre isso nos próximos episódios. Eu já ia falar próximos capítulos aqui, estou me entregando os meus... Vai ser uma novela. Não é? Vai ser uma novela. Martim, alegria ter você aqui um sempre. Ah, uma alegria, adoro estar aqui. Aninha, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui de novo. Bora lá falar da nossa primeira etapa da vida. Talvez, não sei se dá pra dizer que alguma é mais importante que a outra, mas comecei a trabalhar e agora? Talvez a mais duvidosa, porque é quando a gente entra em contato com o dinheiro, com o salário, com a estrutura de pagar contas, né? De tentar começar a organizar as próprias finanças, deixar de pedir dinheiro pra família ou de ser bancado pelos pais. Isso pode acontecer lá pelos 20 e poucos anos. Eu comecei nos 20 e poucos perto dos 30. Mas tem gente que hoje em dia começa aos 21, 22. Tenho colegas de trabalho que com 22 anos já estão aí com um salário se estruturando. Então depende muito da realidade de cada um, mas é desafiador, né? Pois é, um momento muito importante pra vida financeira, né? É um momento onde eu diria tudo é possível, né? O tempo está a favor, coisa que obviamente nem todo mundo tem, mas quem tem está nessa primeira fase sim. E é uma fase que determina muito a forma como a gente vai lidar com o dinheiro, quanto esforço você vai ter que fazer pra guardar dinheiro pro futuro, por exemplo. Então eu acho que é uma fase chave, onde você, se começar bem, as coisas poderão ir bem por muito tempo. Eu tive a sorte também de começar a trabalhar cedo, bem cedo. Eu ia perguntar isso. O primeiro emprego de você também. Não, meu primeiro emprego formal, assim, carteira assinada de trabalho, foi com 21 anos, né? Mas eu já fazia estágios antes, né? E até desde a entrada na faculdade já fazia alguns desenhos técnicos e coisas. Então a minha geração, antes disso, até já regava os jardins da avó e dos vizinhos. Então sempre fui trabalhando de alguma forma pra poder fazer algum tipo de gasto. No início era pra comprar alguns chocolates, né? E ir no cinema eventualmente. Depois a gente foi melhorando. Mas o primeiro emprego formal, carteira assinada, foi com 21. E você? Ganhei. Com 15. Eu também. 15 anos. O meu primeiro emprego foi aos 14 anos. Eu trabalhei numa loja de sapatos, numa cidadezinha do litoral de São Paulo. Depois a gente mudou pra São Paulo e eu comecei a trabalhar numa loja de móveis com carteira assinada aos 15 anos. Minha primeira carteira de trabalho. Eu costumo dizer que essa fase, né? Comecei a trabalhar aí agora. Eu acho que é, eu não entendo muito de futebol, mas gosto de fazer algumas analogias, que é quando o juiz dá o apito que o jogo começou. Eu acho que é ali que você, como você falou na introdução, né, Rê? A gente começa a ter o primeiro contato com essa dinâmica financeira. A gente passa a fazer parte das pessoas economicamente ativas, que é uma definição em que a gente está tomando ali as nossas decisões financeiras. Por isso que ela é tão importante que desde esse começo a gente receba pílulas ali que ajudem a gente, né, a ficar com o nosso sistema imunológico financeiro bastante robusto. Porque isso a gente leva pro resto da vida se a gente já começa com uma base legal ali de ter uma noção. Porque, no fundo, é uma fase também que depende se você começou aos 14, ou se você começou aos 15, ou aos 30, você passa a ter uma relação com o dinheiro diferente. E a gente não sabe muito bem o que fazer com ele. Essa é a verdade, né? Nem todo mundo tem uma educação financeira prévia e um ensinamento dentro de casa, né, pra já começar sabendo o que fazer. A maior parte não tem, né, e de fato, uma amiga, nossa, Denise Rios, ela falava, puxa vida, o cara estuda odontologia, medicina, vai ser engenheiro. O problema dele vai ser, vai que o cara dá certo, o que que faz com o dinheiro? Tipo, o cara não aprendeu essa coisa. Olha o risco de dar certo. Isso é verdade, né, a pessoa consegue decifrar as coisas da... Um neurologista, pensa numa pessoa que sim, que você fala uau, né, e não consegue ter ali, né, noções muito básicas pra cuidar daquilo que conquista com o trabalho. Vamos aproveitar essa luz de inspiração divina que tá entrando aqui. Hoje tá, tá bem. Quando você fala de a pessoa tem que ter noções básicas, conceitos básicos e talvez comportamentos básicos, mesmo quando ela tá muito no começo. Do que que a gente tá falando? Um pouco de, talvez a pessoa já começar tentando ser organizado financeiramente, independente do tamanho que significa esse ganho. Talvez no início ele não vai cobrir todas as despesas. Eu passei anos no início da minha carreira, tendo ainda que ter ajuda da minha família, porque o meu salário definitivamente não pagava o aluguel, as despesas básicas do mês. Então, eu precisava de ajuda, mas eu entendia o que o meu salário cobria e organizava em cima daquilo. É um pouco disso que a gente tá falando? Total, é sobre isso, né. Acho que quando você passa a ter uma renda, você tem que começar a entender isso de escolhas, né. Você tem um horizonte daquilo que você pode gastar, ou um volume de dinheiro que você pode gastar, e qualquer compra ela vai ser paga, né. Às vezes eu fico com a impressão de que as pessoas acham que se vai pagar no cartão de crédito em 10 vezes, parece que não vai pagar em algum momento. Isso vai subtrair da sua renda, ou seja, no fim das contas vai ser dinheiro que vai estar saindo em algum momento no tempo. Então, eu acho que essa questão de lidar responsavelmente, saber o que eu posso gastar, né, quanto eu posso gastar, acho que é a primeira coisa. Então, o mínimo de organização do orçamento. A gente fala muito sobre anotar os gastos, sei lá, é difícil pra muita gente, mas pelo menos ter uma noção de quanto pode gastar é o mais importante nesse momento. Se possível, desde os momentos mais cedo, podemos dizer exatamente a partir de que idade, mas já conseguir ter algum superávit, alguma coisinha pra ir guardando isso também ajuda bastante. Inclusive pra ter algum colchão, caso que em algum mês vai tudo, vai um pouquinho a mais, você pode se organizar de alguma forma assim. Então, acho que a primeira etapa na hora em que a gente começa a receber dinheiro, sem dúvida, é essa organização financeira dos gastos, né, é saber quanto você gasta, quanto você ganha e tentar equilibrar essas duas coisas aí. Mas tem uma coisa que eu acho, pelo menos eu me lembro muito, assim, esse papo tá me remetendo lá atrás, né. Eu trabalho em vários lugares e eu brinco que, assim, o meu jogo profissional começou aos 19, que eu entrei no mundo corporativo mesmo, né. Mas eu me lembro do meu primeiro salário, apesar de ser uma coisa muito simples que eu fazia, eu era ajudante pra organizar loja, numa grande rede de loja aqui em São Paulo, eu tenho no Brasil todo. Mas tem um deslumbramento, mesmo que você tenha uma base, e que não era o meu caso, mas que você tenha noções, que você absorveu ali da sua família, que tem uma gestão, uma relação mais saudável com o dinheiro, e acaba ensinando pros filhos, né, alguns conceitos ali, né, que os filhos observam comportamentos dos pais. Mas quando você ganha o seu primeiro dinheiro, tem uma questão de deslumbramento natural. E não só pela quantia que te cai na conta, mas pelo que significa aquilo. Você tá tendo a sua primeira conquista, a primeira recompensa pelo trabalho que você fez. Tem uma questão de se sentir útil. Poxa, eu prestei um serviço e recebi por ele, eu mereci isso. O dinheiro que cai na conta, eu me lembro do primeiro salário que eu recebi, não, é verdade, o primeiro bônus que eu recebi quando eu entrei no mercado financeiro, eu tinha meus 22 anos, eu me sentia a pessoa mais rica do mundo. Eu queria ir no bar e falar assim, gente, minha conta hoje, pode beber, manda fazer o que quiser aí. Porque tem uma coisa de, caramba, né, por mais que aquilo, de maneira absoluta, pra mim fosse muito dinheiro, relativamente não era, eu era uma estagiária. Mas então tem uma questão muito além, e que esse sentimento que precisa ser administrado em algum momento, né. Então, para os primeiros meses, então é legal, porque você tem aquela coisa da conquista mesmo. O primeiro emprego é uma coisa que você tá ali sob julgamento, você tá aprendendo, você vai começar a colocar em prática habilidades que nem mesmo você conhecia. E ainda você vai ganhar, pô, né, vai fazer amigos, tem lá os seus perrengues, todo lugar tem. Então, se você consegue administrar também isso logo no começo, isso também é um combustível bom pra você ter uma vida financeira mais equilibrada. Então, mesmo aquelas pessoas que não têm esses conceitos, que daí vai aprender, como eu aprendi na Marra, né, que o limite do cheque especial não é uma extensão da renda, que o cartão de crédito você tem que pagar. É um absurdo, né, porque eu comecei a trabalhar, inclusive, no mundo corporativo, era uma empresa de cartão de crédito. E o Welcome Kit, o Kit Boas-Vindas pros funcionários, eram dois cartões de crédito, assim, apá, logo de cara, né. E aí um dia eu tive que pagar a conta, imagina, né. Como assim? Como assim? Então eu fui aprendendo na Marra ali, né, coisas que eu nunca tive. Minha família sempre teve, assim, uma vida financeira bem complexa, digamos. Eu tenho uma história legal, assim, que você falou dos primeiros salários da conquista e tal. Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego como jornalista já formada foi numa rádio, eu era produtora. E eu ganhava um salário muito ruim. O salário do produtor era ainda pior que o do repórter, que já era ruim. Mas eu lembro que na época tinha uma loja no shopping que vendia umas coisas de couro, que era uma loja super sustentável e tal. E eu olhava uma mochila e eu amava aquela mochila. E eu queria muito aquela mochila. Pensava, tá, mas peraí, se eu pagar aquela mochila à vista, vai tanto do meu salário que não vai rolar, não vai sobrar quase nada. E aí eu fui guardando um dinheirinho, porque eu queria muito comprar aquela mochila. E aí eu guardei um pouquinho por mês, durante algum tempo e tal, beleza, e consegui comprar. A mochila custava 200 reais, eu lembro direitinho. E eu representava muito. E aí eu fui lá, comprei a mochila. Desde então, toda vez que eu viajei, eu viajo com aquela mochila. Eu tenho ela até hoje, a mochila tá intacta, ela de fato era muito boa. Mas na época foi tão suado, foi tão difícil e eu queria tanta mochila. Mas eu acho que foi ali um dos momentos em que eu vi, não, beleza, eu não preciso meter os pés pelas mãos. Eu posso fazer um negócio direitinho, que eu consigo o que eu quiser ali desse jeito. Comprei a tal mochila até hoje. Quando eu morei fora, a mochila me acompanhou. Toda vez que eu vou viajar, é ela que eu carrego nas minhas costas pra levar. Quando eu tenho uma coisa legal pra fazer, aquela lembrança de quando a coisa era mais difícil, sabe? Olha que legal. Esse é um ponto importante, porque no fim o efeito pode ser esse também, de você passar a dar valor, que antes você não dava. Então eu vejo bastante isso, né? Mas fala você que depois eu conto uma história. Não, eu ia falar uma curiosidade aqui, que vocês começaram a lembrar dos primeiros trabalhos mesmo. Esses dias eu tava olhando minha carteira de trabalho, né? E de fato, no mês de março, agora, de 2023, eu fazer 30 anos de trabalho com carteira assinada. E eu fui, foi o meu salário. Se fizeram as contas, isso dá 1993, que significa antes, na época da hiperinflação. Então meu primeiro salário era 13 milhões. Uau! Sucesso, hein, Martinho? 13 milhões, tipo... Milhões de quê? Milhões de quê? De milhos. Exato, de grãos de areia, né? Tipo, mais ou menos isso. Sei lá, não sei exatamente quanto era, mas o número é divertido, né? Não se assustem, tá? Isso aí era outra moeda. Não valia nem parecido com os 13 milhões de hoje. Mas isso é verdade, porque eu também peguei uns documentos antigos e, assim, envia uns contra-cheques que não dava nem pra saber o quanto valia aquilo. Como é que fala esse número aqui? Não, e o mais maluco é que a gente não sabia quanto ia receber, né? Então, no começo do mês era um valor, só que no final do mês já era corrigido pela inflação, então nunca dava pra saber quanto ia receber. Era bem maluco. Todo mês eles atualizavam o salário. Todo mês, e às vezes tinha que pagar a cada 15 dias. Isso, justamente por causa da inflação. Pra você conter um pouco a inflação. A maior lembrança que eu tenho da questão da inflação é quando, lá na cidade que eu cresci, em Capão da Canoa, eu lembro que eu era criança, que eu estava na escola e que, de repente, as famílias todas correram pro supermercado porque a carne estava num preço bom ou então tinha uma promoção de não sei quantos pãezinhos, só naquele dia estava custando tanto. Todo mundo fazia um estoque dessas coisas porque não tinha a menor ideia de quanto ia custar no dia seguinte. Então, é essa a lembrança mais forte que eu tenho dessa oscilação inflacionária. Mas a história que eu ia contar, eu acho que mostra também um contraponto daquilo que eu coloquei, do deslumbramento. Eu fiz uma conversa com uma roda de adolescentes e pra justamente entender ali a relação deles com o dinheiro. A gente fez muitas perguntas e tal. E uma das perguntas era a relação do trabalho. E era um grupo de adolescentes, né, de classe A e foi muito interessante entender, né, a percepção sobre dinheiro. Ainda são jovens, né, 15, 16 anos. E aí um exemplo nos chamou bastante atenção. Estava eu e mais uma pessoa nessa roda de conversa. E o garoto, ele disse o seguinte, olha, eu, pra mim, o trabalho, ele é uma coisa que a gente tem que valorizar muito. E aí ele contou a história, que o pai tem uma rede de restaurantes e resolveu, numa das térias dele, falar, você vai trabalhar num restaurante. E ele trabalhou por dois meses num restaurante, desde a parte administrativa, entender, com estoques, compras, etc. E ir pro salão, ou seja, a servir mesas. E foi um relato incrível dele. De dizer o quanto ele tomou noção de coisas que ele não imaginava. Do quanto é difícil. E o pai dele pagou o mesmo salário que, né, não é o mesmo salário, desculpa, mas pagou um salário pra ele, condizente com o trabalho. E ele falou, eu não imaginava que, pra ganhar isso, precisava tanto esforço, né, de você atender um cliente mesmo, um cliente não tão satisfeito com o seu trabalho, você com dor de cabeça, mas tendo que ir e sorrir e estar de bom humor, mesmo você estando cansado do dia seguinte, eu tinha que acordar cedo e estar lá de novo. Então, essa experiência pra ele foi tão enriquecedora e foi surpreendente, porque todos os amigos ficaram curiosos de também passar por aquela experiência. Então, ali mostra claramente que ele passou a valorizar coisas, então ele falou, poxa, hoje eu saio pra jantar com os meus amigos, eu penso dez vezes. Eu falo pra eles, poxa, vocês não querem ir lá em casa, a gente faz um hambúrguer. E é uma pessoa que tem uma vida financeira bastante confortável, né, mas que passou a ter uma relação de trabalho e dinheiro muito estruturante aos 16 anos de idade, né. Então, eu acredito que dá esses dois efeitos, né, desse deslumbre, meu Deus, uau, ganhei dinheiro aqui loucamente, mas, poxa, como é difícil ganhar dinheiro e o quanto a gente precisa ser responsável com ele. Sim. Eu ia trazer aqui pra gente falar um pouco sobre o que representa financeiramente essa fase da vida, né. O Martim costuma trazer muito o ponto da importância da pessoa investir nela mesma, de se qualificar. É uma fase em que a pessoa geralmente, aí claro, não vou aqui generalizar, mas vamos falar da maior parte do jovem de vinte e poucos anos. É uma fase que a pessoa tá ganhando um salário ruim ainda, início de carreira, tá tendo que se provar, dificilmente alguém começa a carreira ganhando um salário muito bom que cobre todas as suas contas. É uma fase, como a gente já falou, que a pessoa tem que aprender a organizar as próprias finanças, talvez ela esteja saindo de casa nessa fase. Então, ela não tem um dinheiro sobrando. A realidade dela é bastante limitada na maior parte dos casos. É importante ela olhar pra ela, né, Martim? É importante ela tentar investir nela mesma e talvez não ficar pensando, ah, será que agora eu vou ter o carro do ano? Será que agora eu vou fazer a viagem dos sonhos? Isso fica um pouquinho pra depois? Eu acho que pode ficar, acho que vale a pena que fique. Eu sempre lembro de um modelo, de um economista que é o Modigliani, que ele fala da teoria do ciclo de vida, que ele divide no patrimônio das pessoas em capital humano e capital financeiro. Acho que a grande teoria dele é essa, né. E o jovem, de fato, ele tem muito capital humano e ele precisa fazê-lo crescer. E o que o Modigliani define como capital humano? Talvez seja meio materialista a definição dele, mas é dele, não é minha. O capital humano é o valor presente das rendas futuras que a pessoa obterá com o seu trabalho. Então, quando a pessoa é jovem e ela começa a aprender coisas, então vai lá na faculdade, mas tem mais coisas pra aprender, né. Hoje tem línguas, né, idiomas diferentes, tem a questão toda ligada à tecnologia da informação, como é que a pessoa pode mexer com diversos aplicativos, programação. Tem as próprias experiências que hoje cada vez são mais valorizadas, né. Uma pessoa que eventualmente viajou, eventualmente teve trabalho também pra fazer alguma atividade voluntária, né, no país ou fora do país. Esse tipo de coisa é muito enriquecedor, entendo eu que é cada vez mais valorizado pelas empresas na hora de contratar. E ela também te enriquece, te possibilita, também no mundo, te enriquece em todos os sentidos, inclusive no mundo corporativo, porque amplia a tua visão e a tua capacidade de resolver outras questões, entender os seus clientes, entender o mundo, né. Inteligência emocional também. É, claro. Então o ponto é, acho que tem um momento no qual a construção desse capital humano é fundamental e acho que pela dinâmica de tempo, pela dinâmica de vida, é um momento favorável, né. Até pra mente de absorver com mais facilidade novas coisas, né. Então, tipo, eu acho que nos primeiros momentos, né, a pessoa fazendo estágio, a pessoa entrando na faculdade, ou eventualmente até nos primeiros anos de formada, né, tentar criar esse estoque de capital humano, pra mim, é extremamente importante, né. Porque ele vai determinar depois, vai ser grande determinante das rendas que ele terá e, portanto, de quanto ele vai poder consumir e guardar ao longo do tempo, né. Então, quando a gente cria a regra, por exemplo, do 1369, a gente coloca uma data início de começar a guardar dinheiro, que são os 25 anos, né. Antes disso, a nossa ideia é que com as rendas que a pessoa tenha, possa ir construindo esse negócio que a gente chama de capital humano, que é tão importante e tão bonito, né. Então esse ciclo, essa fase da vida, quando a gente fala nos ciclos, você mesmo mencionou, mas essa fase da vida deveria ser focada. Eu invisto em mim e se eu puder, eu ainda guardo um pouquinho. Mas primeiro eu invisto em mim, né. Primeiro em mim e tem a questão, obviamente, de toda a organização financeira, né. Então, em termos financeiros, você investe em você dentro dos limites que você tem na sua renda e hoje, por sorte, a gente tem enormes possibilidades de aprendizado, inclusive gratuito, né. Então, investe em você, aprende a organizar as tuas contas, no meu entender, são as grandes lições aí para esse momento aí de início aí da vida. É, até contando um pouco da minha história, né. Eu, quando eu entrei no mercado financeiro, eu tinha 22, 23 anos, eu estava no terceiro ano de faculdade, eu sou publicitária, fui parar por acaso no mercado financeiro e me apaixonei. E para mim, isso foi determinante, porque eu me lembro, eu fazia uma faculdade que não era correlata a atividade que eu ia desempenhar ali, eu costumo dizer, eu fui atrás de um emprego, descobri uma carreira e eu não sabia nada, né. Era uma época, inclusive, que nem existia digitalização, computador, nada disso. E eu aproveitava, a gente tinha aula de informática na faculdade e que eu me interessava muito pouco, mas depois eu vi que isso era super necessário. Então, eu conseguia ainda ter aulas à tarde na universidade, eu corria para a universidade para ter aulas extras, um professor me ajudou muito. Eu não tinha nenhuma base técnica de mercado, então eu fiz todos os cursos, se vocês possam imaginar, existentes na época, as associações que faziam o curso, a própria Bolsa fazia o curso, na época era BMF, a Bovespa, que faziam cursos desde operador de pregão, até de derivativos e opções, etc. Eu fiz todo o catálogo de cursos, então boa parte da minha bolsa, do estágio que eu tinha, eu destinava para pagar, eu sempre tive que ajudar a minha família financeiramente, mas o que sobrava era só no capital humano e foi muito determinante, porque eu consegui entrar mais no ambiente, entrar no ambiente de uma maneira mais rápida, me familiarizar mais com a temática de um jeito mais rápido, que proporcionou a minha efetivação logo em seguida, eu comecei a investir em inglês, eu não falava inglês também, enfim, então para mim foi muito determinante esse investimento, porque eu acho que nessa regra é quanto você investe no capital atual para te gerar renda futura. E se a pessoa consegue investir nela e sobra um dinheirinho, é construção de reserva, né Matinho? Assim, aí vai a reserva de emergência, priorizando um pouco ativos mais líquidos, mais conservadores, para exatamente, e essa reserva nesse momento pode servir para coisas até de gosto, eventualmente, na pessoa poder fazer uma viagem, ou surgir até um curso um pouco mais caro, né? Sim, ou eventualmente uma emergência. É, que é a vivência também, exatamente. É também uma época de muita diversão, né? Então tem tudo isso que também impacta. Tem que ter, é óbvio que tem que ter, lógico que tem que ter, é provavelmente o melhor momento para ter esse tipo de coisa. É, e o que você trouxe, né? Eu acho que você tem tempo, né? Sim. E o tempo é bastante favorável, então se é possível fazer uma reserva, por menor que ela seja, ela vai ter um potencial no longo prazo, por conta do tempo que se tem disponível. É o carnaval dos juros compostos. É o carnaval dos juros compostos. É a frase do Einstein lá, que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Essa frase é dele mesmo, tipo, não é daquelas frases da internet que você não sabe o que é. É de todo mundo, e não é de ninguém. É, é aquela frase que dizia, nossa, nessas redes sociais tem muita coisa, assinado o Pedro II, né? Tipo... Não, e tem que cuidar, porque... Mas, de fato, é muito positivo, né? Muito. Se você tem esse tempo todo, imagina só, você está começando ali, com seus vinte e poucos anos, você está investindo em si, ainda você tem condições de fazer algum tipo de reserva, primeiro que aquelas pessoas que têm ali a carteira assinada, né? No meu caso, eu até brinquei, daqui a pouco eu já posso me aposentar, né? Porque pela contribuição do INSS, que é uma coisa que você já começa ali, é uma construção de algum jeito, né? Independente das particularidades, mas é uma forma de pensar, é uma forma de pensar numa previdência privada, desde o começo também. Então, existem instrumentos que são bastante favoráveis para uma visão de longo prazo. Então, é uma oportunidade muito legal que, né? Se você começa bem, é como construir um prédio. Você está construindo um bom alicerce, e esse alicerce vai servir para você colocar o que você quiser ali em cima, né? Agora, para a gente fechar, o que o eu de vocês hoje diria para o eu de vocês de vinte e poucos anos? Nossa, eu diria... Eu acho que o meu diria, para a Renata de vinte e poucos anos, acreditar que aqueles centavinhos que ela achava que não iam fazer diferença, e aí ela não guardou, porque ela achou que guardar pouquinho não significava, se ela tivesse guardado, ela teria uma estrutura mais fácil, talvez. Ou ela teria passado menos perrengue, de repente, em algumas outras fases que vieram depois. Porque eu acho que a coisa do conhecimento, a gente falou muito aqui da gente, nessa fase, nem todo mundo tem um grande conhecimento em educação financeira. Eu, de fato, não tinha muito. O que eu entendia, o que eu pesquisava, era das conversas que eu tinha com as pessoas, era do que eu lia, do que eu me interessava espontaneamente, mas era ainda muito pouco. Então, talvez eu não tivesse a plena consciência de que o que eu achava que não era nada, no longo prazo, poderia ter feito uma grande diferença na minha vida. Mas eu não tinha essa noção. Hoje, eu diria isso para a minha Renata novinha. Nossa, Renata, mas essa pergunta é muito difícil. Acho que é a pergunta mais difícil que eu recebi nos últimos anos. Eu não sei o que eu falaria. Então, posso falar enquanto você pensa um pouco? É que eu já sei o que eu vou falar. Então vai. É que eu vou falar, eu não sei o que eu falaria. Não, não, digamos assim, eu posso chutar o que eu penso aqui, mas não sei se é o melhor. Tá. É que eu, sinceramente, não seria um conselho. Seria uma coisa do tipo, cara, entre erros e acertos, acabamos fazendo bem. Acabamos fazendo uma coisa bem feita, entre erros e acertos. Eu acho que seria mais ou menos algo nessa linha. O meu é bem nessa linha também. Eu ia falar assim, obrigada, valeu e pode deixar que daqui em diante eu cuido. Olha só. Olha que bonito. Então ela está melhor do que eu. Eu ainda estou colocando aqui os erros e acertos. Eu ainda olhei para o meu erro. É. Não, vocês estão muito melhores. Vocês olharam para a valorização do que vocês construíram. Porque no fim, eu acho que tem hoje, né, assim, foi o que a gente sempre fala aqui, foi uma coisa consistente. E essa consistência, ela precisa ser mantida também. E de fato, eu olho para trás, eu acho que valeu a pena. Porque às vezes, e foram muitos sacrifícios, muitas renúncias, muitos erros, muitos acertos. Mas que hoje eu falo, puta, valeu a pena demais, sabe? Valeu demais a pena. Mas, ó, eu continuo cuidando porque eu acho que essa consistência precisa permanecer sempre. Mas, só para a gente fechar, eu lembrei de uma coisa interessante agora, quando a gente estava falando sobre isso. Que outro dia eu estava lendo uma amiga minha, ela perguntou assim. Você já parou para pensar que há cinco anos atrás você não tinha noção do que ia acontecer com você? E o que aconteceu de cinco anos para cá? Eu falei para ela, há cinco anos atrás eu pedi demissão de um emprego que eu odiava e deu tudo certo. Aí é um pouco isso também, né? Quando a gente tinha 20 anos, a gente foi indo muito na intuição e no fim das contas vai aprendendo, vai conhecendo. Quando vê, a possibilidade de dar certo também existe, né? Quanto mais consciência, mais chances, então. E tem uma coisa também, que aí até eu ouvi uma frasezinha, mas essa não precisa ser autor não, mas é bem interessante. Que fala assim, poxa, se eu tivesse essa maturidade aos 20 anos, eu não teria errado tanto. E aí a outra pessoa responde, fala assim, bom, mas você não teria essa maturidade se você não tivesse errado tanto. E não teria se divertido tanto, possivelmente. E eu acredito também que tem um pouco dessa coisa de você, primeiro, achar que valeu a pena, né? De você falar, poxa, cada caminho escolhido, por mais que ali no momento não tenha parecido bom. Mas tem uma coisa que é muito importante, que isso eu aprendi no meio, né, ali, já com uma, como existe, um histórico profissional já bastante, uma bagagem profissional bastante pesada já, que é o seguinte, também saber qual o seu diferencial, sabe? Quando a gente é jovem, nessa fase que a gente está começando, e que é muito natural do jovem a gente querer ser como a maioria. E isso aconteceu muito no meu começo de carreira. Como eu queria muito ser mais técnica, eu queria muito ser iguais às pessoas que estavam ali comigo, porque todos eram formados, ou engenharia, ou administração, ou economia, ou era publicitária lá, né, que caiu de paraquedas. E depois, com o tempo, que eu percebi que o que me faltava era o que podia me diferenciar. E eu sempre queria suprir essa falta de algum jeito. Então, a gente demora para descobrir que a gente tem lá uma coisa que é muito especial, e que isso é um capital que pode render muito para a gente no futuro, mas, infelizmente, a gente demora, né, a descobrir. Mas esse talvez seja um conselho importante para dar para as pessoas jovens. Se você tem alguma coisa especial, isso vai fazer toda a diferença na sua carreira em algum momento. Que reflexivo esse episódio. Gente, foi um prazer essa reflexão aqui com vocês. Esse primeiro episódio da série E Agora. Tem muitos E Agora pela frente, então, vambora. Vamos nessa. Até o próximo, gente. Até o próximo. Obrigada, pessoal, por terem acompanhado mais esse episódio em áudio e vídeo. Acompanhem nossa série, esse foi o primeiro episódio. A gente vai trazer muitas outras reflexões a partir das fases da vida e do que fazer em cada uma delas a respeito do seu dinheiro e dos investimentos. Então, a gente espera vocês nos próximos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto